Olá, a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou neste sábado áreas atingidas pelas chuvas em Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Ela viu os estragos provocados pelas enchentes. De acordo com a Defesa Civil de Uruguaiana, no início de julho, o Rio Uruguai chegou a 11 metros e 82 centímetros acima do nível normal. Segundo o governo do Rio Grande do Sul, cerca de 70 mil pessoas foram atingidas em todo o estado. Até agora, o Ministério da Integração Nacional já reconheceu a situação de emergência ou estado de calamidade pública em 165 municípios gaúchos. Cerca de 2.400 pessoas estão desalojadas e outras 550 desabrigadas. E após o sobrevoo, a presidenta Dilma reuniu-se com prefeitos da região e o governador do estado para discutir as condições da população prejudicada pelas chuvas. Ela confirmou o repasse de 54 milhões de reais para assistência social e reparos na infraestrutura. Nós estamos, junto com o governador do estado e com as prefeituras, procurando atuar no sentido de tornar, nesse momento, um momento rápido, um atendimento à igreja. Mas também um momento exemplar no sentido de reconstruir e prevenir. Prevenir é uma ação que pode estar muito ligada à reconstrução. Eu acredito que nós, nessa reunião, tratamos de duas questões. Uma foi todas as ações para garantir aqui que nós tenhamos a recuperação das condições de vida da população da região. Certamente, as pessoas que vivem na beira de pórregos, na beira de rios, na beira de lagos ou o que for, são geralmente as pessoas de baixa rima. Porque o processo de urbanização empurra essas pessoas para os lugares de risco. Por isso, que é fundamental trabalhar para que isso não se repita. Se a situação aqui implica nas volantes ou implica em outras formas, cada região indica a solução para o seu problema. Agora, o fato é que nós temos de ter medidas de prevenção. Uma sociedade desenvolvida, um país que cuida dos seus cidadãos, ele tem que tomar medidas para que se evite calamidades. Não é impossível, a gente não pode achar que consegue dobrar a natureza no sentido do evento não ocorrer. Nós podemos dobrar as consequências, tomando providências para que as pessoas não fiquem expostas a um risco excessivo. Em todos os lugares, e olha que nós temos risco de enchente e temos risco de seca. No Brasil, pela sua complexidade, simultaneamente há enchente, há desbarrancamento, há desmoronamento de grandes áreas, inclusive, sem serem afetadas pelo homem. Convivem com uma seca terrível. Em todas as áreas, é necessário esse esforço do governo estadual, o governo federal e as prefeituras, no sentido de olhar o que pode evitar a repetição do desastre. No passado, no Brasil, houve a indústria, por exemplo, da seca. Você não combate a seca, você convive com a seca. Como no norte do planeta, ninguém combate o inverno, convive com o inverno. Ninguém pode esquecer que quando ocorre o inverno nas regiões nortes, o que acontece? Destrói toda a agricultura, destrói, tira as condições de sobrevivência dos animais se eles não estiverem protegidos, das pessoas idas. Então, conviver é ser capaz de perceber quais são as medidas a ser tomadas pelo nosso patamar tecnológico que permite que a gente convive. Então, eu acredito que o próximo passo é um plano de como é que se conviverá com esse processo que ocorre aqui, ciclicamente, nos próximos anos. Quais são as medidas? Faz parte do processo de discussão da sociedade com os seus governos. O governo federal tem mecanismos para atendimento de curto e médio prazo e longo prazo. O Minha Casa Minha Vida é isso. Nós damos prioridade às populações atingidas por desastres naturais. Geralmente, são populações de baixa renda. Lembro que o Minha Casa Minha Vida vai na faixa 1 até R$ 1.600,00, na faixa 2 até R$ 3.275,00 e na faixa 3 até R$ 5.000,00. Isso tudo permite que nós demos cobertura, geralmente, a essas populações que vivem nessas regiões. Eu acredito que será um dos pontos da reconstrução. 14 milhões de reais devem ser liberados pelo governo federal na semana que vem para ajudar no restabelecimento de serviços essenciais. Os outros 40 milhões de reais devem ser destinados para a reconstrução de estradas. Mas a liberação dessa verba depende do relatório do governo do estado sobre os trechos de rodovias destruídos. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau.